Resposta de Deus para o teu coração, Isaías capítulo 43 verso 7 vai dizer a si mesmo A todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória, eu os formei, sim, eu os fiz A tua vida é para a glória de Deus O Senhor quer que a sua vida seja o maior testemunho do poder e do agir dele Ele quer que a sua história seja marcada de grandes milagres Ele quer que você viva grandes mudanças e transformações Porque a sua vida é para a glória dele A sua vida é um verdadeiro testemunho de superação E o nome dele vai ser glorificado através da sua vida Se você crer, declara com muita fé A minha vida é para a glória de Deus Aproveita, compartilha